Olha, o Shopping na TV veio conferir tudo aqui do Iguatemi Esplanada, porque a Audi Center Sorocaba está por aqui. Falamos com várias pessoas, inclusive seu Sérgio Rezi, que é o presidente do Grupo Abron Rezi, que está trazendo a Audi para Sorocaba. E tem muitas novidades que você confere agora no seu programa Shopping na TV. Nesse mês de aniversário da cidade de Sorocaba e o programa Shopping na TV, tenho orgulho e prazer de trazer para você, telespectador, uma novidade que chegou em Sorocaba, a Audi Center Sorocaba. E eu estou aqui com o seu Sérgio Rezi, que é presidente do Grupo Abron Rezi. Seu Sérgio, como é que foi esse sonho? Parabéns! E o senhor imaginava a Audi chegar num shopping center? Se você me pergunta, né? Só agora que a Abron Rezi está cuidando desse tema, isso tem uma relação direta com a importância do Brasil para a Audi e a importância da cidade de Sorocaba para o Brasil. A Abron Rezi não deixa nada a desejar com essa evolução que existe. E desde o Fusquinha que vocês comercializavam, ainda na General Carneiro há muitos e muitos anos, hoje vocês são um grupo forte com marcas fortes, como Volkswagen, Hyundai e agora a Audi. Parabéns porque vocês estão acompanhando essa evolução e esse ritmo, né? Obrigado! Nós estamos oferecendo isso para Sorocaba. Sorocaba é óbvio que é um investimento que nós esperamos retorno, mas nós somos Sorocaba, estamos aqui em Sorocaba e ao povo sorocabano, ao consumidor sorocabano, é que nós vamos procurar dar toda a atenção à altura dele consumidor e à altura do produto que nós estamos trazendo para Sorocaba hoje. Está aí! Estreando no programa Shopping na TV, a Audi Center Sorocaba com o seu Sérgio Rezi, presidente do Grupo Abron Rezi. Tem mais para vocês e sai daí! Você já teve uma ideia do que vai acontecer em Sorocaba com a chegada da Audi. Agora, o artista principal, quem vai mostrar para a gente é o Saulo, que é o gerente de vendas. Aliás, vários artistas principais, porque a Audi tem uma gama de produtos fantástica, né Saulo? Extensa, exatamente. A gente trouxe para Sorocaba nessa inauguração, alguns produtos, o destaque nosso aqui do nosso ponto de venda é o A5 Cabriolet. Esse é um carro 2.0 turbo com 225 cavalos e tração 4. É um carro completo com Audi MMI Connect, faróis de bichénon, todos os controles de segurança, airbags, ABS, controles de estabilidade. Tenho também aqui nesse stand o Audi A4. Esse é o azul luar, é uma cor característica do modelo A4. Esse em específico tem interior beige, esse carro vem com outras configurações também de interior. A gente pode trabalhar com interior preto ou beige e uma gama de mais de 10 cores na carroceria. É uma versão também completa, é um ambiente com rodas 19, bancos elétricos, também os controles que já são de praxe na Audi, como estabilidade e tração. Bom, daqui a pouquinho tem um SUV sensacional, mas vamos mostrar esse aqui que é um outro sedan, esse vermelho é fantástico. Esse é um lançamento da Audi desse ano de 2014, é o A3 Sedan, é um sucesso recém-chegado. Ele vem em duas motorizações, ele vem em 1.4 e 1.8, câmbio acitronic de sete marchas, um excelente desempenho, uma grande eficiência. É uma proposta nova, o mercado nacional procura o sedan compacto e ele tem sido um sucesso. Agora, se você pensa que é muito caro ter um Audi, temos aqui versões com a partir de R$ 80 mil, por exemplo, Saulo? Exato, a gente tem o veículo A1, é um carro que inicia em R$ 86 mil, é o carro primeiro da linha, mas é também um carro completo, com faróis bichernon, rodas de aro 15, airbag, ABS, controle de estabilidade, conjunto de som completo. Faróis com LED, dianteiros e traseiros, é um carro fantástico, tem sido uma tendência do novo setor automotivo, carros compactos e também grande economia. Maravilha, agora, eu quero falar para você de casa sobre essa supermáquina, é um SUV? Essa é uma SUV intermediária da linha Audi, é uma Q5, a Audi tem três versões de SUV. Essa que nós temos exposta aqui é uma Q5 ambiente, é um carro intermediário, também muito completo, com bancos em couro, bancos elétricos, xenon, controles de estabilidade, um ótimo porta-malas e um carro para quem quer um uso familiar. Quer mais? Vem para o Iguatemi Esplanada, aqui no shopping, e você vai procurar a equipe de vendas aqui do Saulo, que vai te dar, logicamente, outros detalhes e logo vocês estarão no outro endereço, né? Em breve a gente está na Armando Panuzzi, o número 1091, o concessionário já está em construção. Hoje, aqui no shopping, a gente tem de toda a área de vendas e será um prazer recebê-los. Legal. Obrigado pela visita. Eu que agradeço. Shopping na TV, trazendo sempre novidades para você. Obrigado por assistir.